Mas é hoje, parabenizar o governador Fernando Pimentel e o secretário de Educação, o vilão de Silbert Schneider, que fizeram hoje uma resolução número 4052, hoje, 14 de dezembro, ontem, de 2018, que dispõe sobre a garantia do direito à liberdade de expressão nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e propõe protocolos relativos a atos contra a liberdade pedagógica e autonomia da prática docente. Peço a todos os trabalhadores de educação, professores e professoras, para ter conhecimento desta resolução, porque ela impede aqueles atos que pessoas estavam fazendo nas escolas, ameaçando professores, gravando professores, fazendo com que eles fossem intimidados por atos de violência, professores, inclusive orientados por este maluco que foi eleito presidente da república, esse bozo, chamado Bolsonaro, que incentivava ele próprio a perseguição aos professores. O Pimentel e o secretário da Educação estão deixando aqui uma resolução baseada numa lei que nós aprovamos aqui, que foi de minha autoria, que garante ao professor o direito de dar aula sem ser molestado por pessoas de outra ideologia, geralmente conservadora e reacionária, que acha que o professor não pode dar aula, que tem que ser filmado e ameaçado. Está aqui a proteção aos professores. Repito, peguem no Minas Gerais de hoje, nós vamos divulgar também no mandato, é a resolução 4052 de 14 de dezembro de 2018, que foi publicado no Minas Gerais de hoje. Parabéns ao governador Fernando Pimentel por enfrentar essa ideia fascistóide de que um professor não pode dar opinião na sala de aula, de querer voltar aos tempos da ditadura militar. Quando eu era jovem e estudava, Robertão era mais novo, mas deve lembrar, e o Dalmo também, que existia o disciplinário. Lembram? O disciplinário era um agente da ditadura dentro da escola. Então o disciplinário fiscalizava o aluno, não deixava ele fazer política, grêmio estudantil, fiscalizava o professor, olhava se a aluna estava com a saia mais curta, se o menino estava com a meia desmanchando, estava com a meia diferente, mandava embora. Era o disciplinário, era o elemento da ditadura militar para fazer às vezes do regime totalitário. E aqui no Brasil inventaram um tal projeto de lei que não passou, que é inconstitucional, que chama escola sem partido. Na verdade é a escola da mordaça. Contra isso, o Pimentel hoje e o secretário de educação fizeram uma resolução protegendo o direito de cátedra dos professores e o direito dos estudantes de também fazerem política dentro da escola com P maiús, porque todos nós devemos fazer política. O mundo sem política é o mundo guiado pelo mercado, pela força do lucro, onde se não se divide renda e não se faz justiça social. Eu tenho muita honra de ser político, com P maiúsculo, mas reconheço que o político não é apenas aquele que é parlamentar. O político é aquele que age em bem da sociedade e assim é que nós devemos enxergar. Então parabéns ao secretário de educação por nos deixar esse legado, a liberdade de cátedra dos professores e a escola sem censura. Obrigado. 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 Obrigado.